FM é dia, à vontade. Não há, mas eu só quero paz, oh, eu só quero paz, só quero alegria, seja noite, seja dia, eu só quero sorrir, só quero cantar, ver o nascer da flor e o raiar do dia, esperando em sua companhia, coisa melhor não há. Mas mesmo se não for, em sua companhia, ainda quero paz, quero alegria, fazer melodia, luz do luar, talaléia, encontrar os amigos, fazer poesia, deixando a saudade na fotografia, coisa melhor não há, mas eu só quero paz, oh, eu só quero paz, eu só quero alegria, Seja noite ou seja dia, seja dia, seja noite ou seja dia, seja noite ou seja dia, seja noite ou seja dia, seja dia, seja noite ou seja dia, seja dia, eu só quero sorrir, só quero cantar, É a ser da flor que o raio do dia Estando em sua companhia Coisa melhor não há Mas mesmo se não for em sua companhia Ainda quero paz, eu quero alegria Fazer melodia, a luz do ar Encontrar os amigos, fazer poesia Fechando a saudade da fotografia Coisa melhor não há Hoje só quero paz, só quero alegria Seja noite ou seja dia Eu só quero sorrir, só quero cantar É a ser da flor e raio do dia Estando em sua companhia Coisa melhor não há Coisa melhor não há Coisa melhor não há Valeu rapaziada Semana da Alegria da FMU Dia Muita paz e muita alegria